Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, hoje eu trouxe mais uma receita maravilhosa de homo para vocês, tá bom? Essa receita é uma criação da Vivi Pedro, tá bom? Então todos os créditos são da Vivi Pedro, tá bom? E pessoal, desde já eu peço desculpas a vocês porque os comentários estão indo todos para o spam, então se eu demorar um pouquinho para responder é porque eu estou tendo que entrar direto no computador, não está dando para responder no celular, tá bom? Então desde já eu peço desculpas a vocês e pessoal, se vocês estão gostando de receitas desse tipo clica aqui no joinha para deixar a Beth feliz e motivada e trazer mais receitas desse tipo para vocês, tá bom? Se você está gostando dessa receita, porém você não está inscrito no canal, é só que clicar aqui e inscrever-se que você já vai fazer parte dessa família maravilhosa, tá bom? Se você é inscrito no canal, porém você não está recebendo as notificações ou se você acabou de se inscrever no canal e quer receber as notificações Então clica aqui, ó, nesse sininho aqui, que a partir do momento que você clicar nele você vai receber todas as notificações, tá bom? Então pessoal, todos os produtos que eu usei estão aqui no box de informações minhas redes sociais estão aqui também, tá bom? Facebook, Instagram, WhatsApp, grupo do WhatsApp, tá bom? Então eu espero que vocês gostem dessa receita tanto quanto eu gostei e bora conferir a receita Então pessoal, vamos aos ingredientes que nós vamos precisar Nós vamos precisar de 50 gramas de sabão do mercado, tá? Se você tiver sabão caseiro, pode pôr uma barra de sabão caseiro, tá bom? Nós vamos colocar 1 litro de sabão caseiro Esse aqui é o meu caseiro, mas se vocês quiserem do mercado, pode colocar que vai dar certo do mesmo jeito E nós vamos colocar anil, tá bom? Anil líquido, tá? Eu já tenho anil líquido aqui no canal, vou deixar no box de informações pra vocês E nós vamos precisar de 500 ml de água fervendo pra gente dissolver o sabão, tá bom? Então, bora lá! Bom pessoal, aqui eu tô com 500 ml de água fervendo E eu vou colocar o sabão do mercado, tá? E vou dissolver tudo aqui pra vocês, tá bom? Vou dissolver aqui e já volto com vocês Bom pessoal, aqui dissolveu tudo Então eu vou colocar numa outra vasilha já com água fria, tá? Bom pessoal, aqui tem 3 litros de água fria, então nós vamos acrescentar o sabão, tá? E vamos mexer muito, muito bem Mexer bastante mesmo Agora aqui pessoal, eu vou colocar 500 ml de sabão caseiro E se você não tiver sabão caseiro Pode colocar o sabão de mercado que você tiver aí, tá? Com o sabão caseiro ele vai ficar maravilhoso E com o sabão do mercado ele vai ficar maravilhoso também Então eu vou mexer bastante E pra finalizar pessoal, eu vou colocar o anil Tá? Quem quiser colocar corante pra ficar mais escuro Quem quiser colocar essência pode colocar também Que ele vai ficar super cheiroso Eu vou deixar assim E vou ver qual a consistência Que ele fica depois de frio, tá? Então já volto com vocês Bom pessoal, já se passaram uma hora E olha como ele ficou lindo Tá? Pessoal, eu vou colocar Sabão homo original É opcional colocar o sabão homo original Mas eu vou colocar Porque eu quero que o meu sabão fique cheiroso Então vocês podem colocar Tanto o homo Quanto a essência Se vocês tiverem aí, tá bom? E gente, sabão homo ficou maravilhoso Cheiroso Potente Tá bom? E como eu sei que vocês vão querer o teste da espuma Então, bora lá fazer o teste da espuma Tá bom? Então Vamos lá Bom pessoal, então bora fazer o teste da espuma, né? Que eu sei que vocês gostam muito Então eu coloquei aqui um pouquinho de água Com um pouquinho de sabão Tá pessoal? Esse sabão limpa Deixa perfumado Tira as manchas, tá bom? Serve pra lavar todas as roupas Tanto branca quanto as de cor, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, pessoal Deixa os comentários aqui, tá bom? Pessoal Peço a vocês também Que curtam Compartilhem Compartilhem com a família Compartilhem com os amigos Compartilhem com os vizinhos, tá? Pra que todos possam economizar Assim como nós estamos economizando, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Na santa paz de Deus E até o próximo vídeo Agora eu vou engarrafar E vou mostrar pra vocês, tá bom? Bom pessoal, esse sabão me rendeu 4 litros de sabão Maravilhoso Super potente, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado Obrigada por assistir o vídeo até o fim, tá bom? E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau